Boran toma uma decisão a favor da tradição do clã. Que se faça a troca de noivos. Scylla desaprova a atitude do marido. Como acaba com a vida de uma moça dando ela de presente a um estranho? E isto pode definir o destino do casal. Eu espero que seja um pesadelo. Mas acredite em mim, vai acabar logo. É melhor mesmo que acabe logo. Ou é uma outra coisa que vai acabar. Nesta quarta, logo após o Jornal da Band, Scylla.